Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, com a graça de Deus. Aqui é Adriana Oliveira, criadora aqui do canal Ateliê Dricrochês. Tô passando aqui, gente, pra mostrar pra vocês como tá a minha produção, tá? É, fiquei uns dias sem postar vídeo, acho que o último vídeo que eu postei, se eu não me engano, foi na sexta, né? Na sexta-feira, que foi aquele jogo bico-rendado finalizado, né? Então, tô aqui já na minha próxima produção, que eu falei pra vocês que seria o caminho de mesa, né? Mas, no domingo, teve almoço aqui em casa, então, não peguei no crochê, tá bom? Sábado à tarde também, eu só trabalhei na parte da manhã, porque à tarde saí também com meu esposo, né, e meus filhos. E, no domingo, peguei um pouquinho aqui nesse caminho de mesa de tardezinha, mas logo parei, porque tinha que cuidar das tarefas de casa pra ir pro culto à noite na igreja. Então, ontem eu foquei bastante aqui nesse caminho de mesa, tá? E dei uma produzida boa nele, né? Então, já tá aqui bem, bem produzido. Hoje, pela parte da manhã, como eu falei nos vídeos anteriores, né? Eu tenho oração todo dia na minha igreja e eu participo. Então, já cheguei em casa já e fui mexer com... É... Lavar roupas, né? Ontem era o dia de eu lavar roupas, só que como amanheceu chovendo, né? Então, não lavei, então deixei pra lavar hoje. Então, já vim trabalhar nele mesmo, depois que eu finalizei as roupas. Depois parei de novo, porque eu fui mexer com o almoço pra levar meus meninos pra escola, que os dois estudam no horário da tarde, né? E agora, peguei aqui nesse jogo, nesse caminho de mesa de novo. Ele já tá bem encaminhado, gente. Olha aí como está ele já, ó. Tá bem mesmo, só tá faltando aqui cinco pra mim fazer cinco flores, tá? Pra fazer ele. Gente, esse modelo aqui é o caminho de mesa flor bela, tá? Que é essa flor aqui, que é a flor bela, tá bom? Aqui falta ainda eu colocar as pérolas, arrematar. É... Já tem que ir, ó, fazendo a flor e emendando aqui. Só que eu decidi fazer todas, deixei um pedaço bom. Ó, aí na hora que eu for fazer a emenda aqui, ó, a união, eu desmancho aqui e emendo aqui no picô, tá? Então, já aqui tá dando aqui sequência nessas flores. Depois eu venho emendando ela aqui, ó. Fazendo a união com esse fio verde. Gente, tô utilizando o quê? O fio número quatro. Porque a minha cliente pediu um tamanho, né? É sob medida, no caso. Então, tive que utilizar o fio número quatro pra fazer esse caminho de mesa. Tanto que pra ele ficar mais delicado, como pra dar o tamanho certo. Então, tô utilizando aqui o vermelho número quatro. Eu tô utilizando aqui o fio branco número quatro, tá? E esse verde mesclado aqui é o fio Duma, tá? Meu esposo ontem trouxe, ó. Porque eu só tava com um cone e eu suspeitei que não ia dar, né? Porque tem que fazer umas folhas ainda. Então, eu pedi pra ele trazer dois. Então, já tá aqui. Eu vou fazer hoje o quê? Vou fazer essas flores e vou fazer as folhas. Que as folhas vai ser aquela folha degradê que vai vir em cada espacinho aqui entre as flores, ó. Vai ter uma folha. Meu foco hoje vai ser terminar aqui essas flores e já fazer o quê? Já arrematar e colocar a minha pérola, tá? Porque eu vou colocar uma pérola aqui no meio. Então, o meu foco hoje vai ser esse. Colocar as pérolas, arrematar essas flores e fazer as folhas. E amanhã eu venho aqui com o resultado pra vocês, tá? Eu ia finalizar ele hoje. Se tudo der certo, eu finalizo ele hoje. Mas o vídeo eu vou trazer pra vocês amanhã pra tá gravando no horário de dia. Pra vocês verem a perfeição que vai ficar. Eu já tô achando lindo, né? Já postei aqui nos meus status essa produção, né? Produção em andamento, tá? Já tem aí, como é que fala, gente? Gente, cliente já achando lindo, né? Já tão comentando. Então, deixa aí como sugestão pra vocês estarem postando aí como tá indo a produção de vocês. Já tá aqui, ó, o meiozinho das minhas flores. Só tá faltando quatro, no caso, gente. Não, a outra tá aqui, ó. Comecei aqui ela. No caso, ó, tá faltando pra mim fazer essas aqui, tá? No caso, três flores brancas e duas flores vermelhas. Então, tá assim a produção que está trazendo esse vídeo hoje aqui pra vocês, pra vocês verem, né? Pra não ficar muito tempo sem vídeo aqui no canal. Então, amanhã eu volto com vocês com o resultado aqui dessa produção, tá? Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.